Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV e para apresentá-lo aqui está o gaiteiro Serrano cantor Edson Dutton Alô fãs e amigos dos Serranos, gauchado no Brasil, senhoras e senhores telespectadores A partir de agora passo a ter mais uma vez o privilégio e a emoção de estar com vocês Através dessa que é sua emissora favorita para mais um encontro de gauchismo, de civismo, de cultura e de música gaúcha Esse é o nosso Encontro com os Serranos na TV Que nos aproxima dos nossos fãs e amigos e que dá ao Serrano semanalmente Uma oportunidade ímpar de estreitar as nossas relações com inúmeros fãs e amigos que temos espalhados pelo país Muito obrigado pela sua audiência, a senhora e o senhor que estão ligados nessa que é sua emissora favorita Uma televisão que abre generoso espaço para a nossa cultura, a qual somos muito agradecidos Hoje mais uma vez os Serranos estarão com vocês cantando e tocando suas canções Depois as variedades no segundo bloco E no momento nobre estarei recebendo aqui por primeira vez Aos colegas do grupo Mate Amargo da hospitaleira terra catarinense Forquilinha Aí do sul de Santa Catarina Essa rapaziada entusiasmada pela música gaúcha estará aqui certamente fazendo um grande espetáculo para todos nós Além das empresas que anunciam localmente, as seguintes viabilizam o programa diretamente conosco São elas Prezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina na raça Angus em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Conheça um novo conceito de tecnologia para o sono Serrano Colchões Com 25 anos de experiência no mercado A Serrano investe em máquinas e insumos diferenciados Para atender a seus clientes com o melhor custo-benefício Que uma indústria do descanso pode oferecer Conheçam os produtos da Serrano Colchões Nas lojas Espaço do Sono Em Laje, São Bento do Sul ou Rio Negrinho Adquiram pelo site www.lojaspacodosono.com.br Entrega gratuita para toda a região sul Serrano Colchões, uma parceira do Serrano Na Casa da Gaita Ponto você encontra tudo o que precisa Aulas de Gaita Ponto e Pianada Compra e venda de acordeons e uma linha completa de peças e acessórios Além de reformas em geral Confecção de folhes, afinação, mecânicas, eletrificações e muito mais Casa da Gaita Ponto em Nova Sete No endereço que você já sabe Avenida Ipiranga, 8856 em Porto Alegre Ou ligue 3387-7576 ou acesse o site E agora a boa música dos Serranos pra vocês A luz dos anos 60 com entusiasmo e nativismo Lá na Serra do Rio Grande, dois jovens com gauchismo Atrás de suas cordionas, com sonhos e idealismo Iniciavam os Serranos com trabalho e com civismo Sempre foi nosso desejo do fundo do coração Honrar a nossa bombacha, lenço, bota e cinturão E nem que passe mil anos não vamos frouxar o garrão Pois modismo não altera Nossa linda tradição Meu irmão foi convocado e se chegou com euforia E ele e eu junto conosco dia e noite, noite e dia Outros colegas chegaram pra compor a parceria E hoje levamos a vida cantando com alegria Sempre foi nosso desejo do fundo do coração Honrar a nossa bombacha, lenço, bota e cinturão E nem que passe mil anos não vamos frouxar o garrão Pois modismo não altera Nossa linda tradição E assim são os serranos em cada apresentação Donos do palco em que pisam, seguros da profissão Atendendo sempre aos fãs, repartindo emoção Cada vez que canto um verso é uma semente no chão Sempre foi nosso desejo do fundo do coração Honrar a nossa bombacha, lenço, bota e cinturão E nem que passe mil anos não vamos frouxar o garrão Pois modismo não altera Nossa linda tradição Obrigado 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 Obviamente viabilizando essa publicidade para a alegria e para a prosperidade de todos Agora vamos às variedades do bloco para vocês Veio junto com a potrada, comprada lá na fronteira Junto com outra manada, foi para a estancia das porteiras Uma iucrina de seda, a torreadura de fama Me falou o capataz, este cavalo rapaz Fez muito pião comer grama e o baio crina de seda Trochava-me provocando, trocava orelha e bufava Calopava-me aqueando, nas partes ele trovejava Com uma cola em bandeira alta e as crinas branca balando Abatei ele para o lado, rebolhei a bolhadeira Pé de amigo apresilhado, trouxe o baio para a tronqueira Quem vai se entregar primeiro, quem fica para contar a história Sempre fui um que ontem moço, vi que o baio era tinhoso Se baixou com seu campo afora e o baio crina de seda Trochava-me provocando, trocava orelha e bufava Calopava-me aqueando, nas partes ele trovejava Com uma cola em bandeira alta e as crinas branca balando Cavalo único, mais brabo, poder mais valoroso Mas te conto, meu parceiro, da morte me veio em mage Aquele despenhadeiro, arriscar não é coragem Credo que os teus nos defenda, coisa igual nunca se viu Nem no ar e nem no chão, só parou o redomão Lá na barranca do rio E o baio crina de seda, trochava-me provocando Trocava orelha e bufava, galopava a beaqueando As partes ele trovejava, com uma cola em bandeira alta E as crinas branca balando Por certo também pensou, de que vale esse cinismo Quando desceu pro bancor, em riba daquele abismo Golpei numa ré de ação, se virou nas duas patas Acalmou e foi embora Eu já só com pé de esporas E o cabo da chibata Mas pra domar eu tenho jeito Faço a marca e de talento Avancei e lhe apreceito Só um segredo eu deixei Meu baio tem compreensão Linda estampa, disciplina Me obedece quando eu falo E o crina de seda, baio só da garupa Pra China E o baio crina de seda Trochava-me provocando Trocava orelha e bufava Galopava a beaqueando As partes ele trovejava Com uma cola em bandeira alta E as crinas branca balando E hoje está nos rodeios por aí afora E o que não é? Sem Florentes Um beso desço bem gaúcho Que faz o meu Rio Grande se orgulhar Me agrada um toque bem o galvoneiro Que faz a noite curta se alongar E eu gosto bastante de fandango E de uma marca boina pra dançar E eu gosto bastante de fandango E de uma marca boina pra dançar Ganheiro puxa o fole da cordona Que eu enxerguei uma dona E com ela eu vou dançar Toque bem com piras malaneiras Que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar Ganheiro puxa o fole da cordona Que eu enxerguei uma dona E com ela eu vou dançar Toque bem com piras malaneiras Que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar Eu gosto do verso depois da cepa Que a China linda para pra escutar Que me dá uma bombeada de sós laio Com o rito de quem quer me namorar E quando a noite linda se termina E eu volto pro rancho de sair Levando no meu peito uma saudade Cantando esse refrão que eu aprendi Levando no meu peito uma saudade Cantando esse refrão que eu aprendi Ganheiro puxa o fole da cordona Que eu enxerguei uma dona E com ela eu vou dançar Toque bem com piras malaneiras Que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar Ganheiro puxa o fole da cordona Que eu enxerguei uma dona E com ela eu vou dançar Me toque bem com piras malaneiras Que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar Ganheiro puxa o fole da cordona Que eu enxerguei uma dona E com ela eu vou dançar Toque bem com piras malaneiras Que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar Ganheiro puxa o fole da cordona Que eu enxerguei uma dona E com ela eu vou dançar Me toque bem com piras malaneiras Que talvez na marca inteira o namoro vai se ajeitar Prezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina na raça Angus Em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais Vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção Para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota no nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Conheça um novo conceito de tecnologia para o sono Serrano Colchões Com 25 anos de experiência no mercado A Serrano investe em máquinas e insumos diferenciados Para atender a seus clientes com o melhor custo-benefício Que uma indústria do descanso pode oferecer Conheçam os produtos da Serrano Colchões Nas lojas Espaço do Sono Em Laje, São Bento do Sul ou Rio Negrinho Adquiram pelo site www.lojaspacodosono.com.br Entrega gratuita para toda a região sul Serrano Colchões, uma parceira do Serrano Na Casa da Gaita Ponto você encontra tudo o que precisa Aulas de Gaita Ponto e Pianada Compra e venda de acordeons e uma linha completa de peças e acessórios Além de reformas em geral Confecção de foles, afinação, mecânicas, eletrificações e muito mais Casa da Gaita Ponto em Nova Sede No endereço que você já sabe Avenida Ipiranga, 8856 em Porto Alegre Ou ligue 3387-7576 Ou acesse o site Somos a união das empresas NS1 Pro, Mídia A Produtora e Multistúdio Situada em Porto Alegre há mais de 10 anos Trabalhando com qualidade e agilidade com seus clientes NS1 Pro, gestão de carreiras e projetos Coaching, representação executiva de shows e palestras Mídia A Produtora, vídeos institucionais Produção de clips e DVDs Conversão e finalização em todos os formatos de vídeo Multistúdio, salas de foto, vídeo e áudio profissional Grupo Mídia A, 513022, 2213 Alô fãs e amigos Para seus grandes eventos tratinalistas, shows e fandangos Contratem os serranos Nosso conjunto musical com 50 anos de estrada Está mais jovem do que nunca Sempre comprometido com a nossa tradição Liguem 5133191875 Ou 99965 0181 Escrevam-nos pelo e-mail Os Serranos Arroba Os Serranos Nosso site www.Os Serranos Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV Volta ao seu canal preferido De volta com o nosso Encontro com os Serranos na TV Agora no Momento Nobre Conforme anunciei Já está aqui conosco O Grupo Mate Amargo de Forquilinha No sul de Santa Catarina Uma pequena e simpática cidade Próxima da minha querida Bom Jesus E é de lá que essa rapaziada Vem por primeira vez ao nosso programa Seja bem-vindo, Grupo Mate Amargo Meu amigo Cláudio Gonçalves Saudação aos telespectadores do programa Encontro com os Serranos E é uma satisfação para nós Vir lá da cidade de Forquilinha De Santa Catarina Trazer a nossa música Juntamente no programa Encontro com os Serranos Pois não Cláudio, vocês têm 4 anos de estrada 4 anos de trabalho Voltado para a cultura, para a música gaúcha Que também é catarinense, como sabemos E 4 CDs Faça um balanço desse tempo aí Já aprenderam muita coisa Tem muito a aprender ainda O que é que tu avalia desses 4 anos Do Grupo Mate Amargo? Bom, a gente começou Um grupo novo, né? 4 anos nós resgatamos esse nome Na verdade, né? Que já existia na década de 80, 90 E montamos uma equipe nova E 4 anos, 4 discos E a recepção, né? A receptividade do nosso público Tem nos gratificado muito nesses 4 anos Graças a Deus Estamos tocando aí Praticamente nos 3 estados do sul Isso para nós é muito importante Sim, esse grupo já existia em Santa Catarina Ou aqui no Rio Grande? Na verdade Existia 2 grupos Mate Amargo Um de Maringá No estado do Paraná E existia o Mate Amargo Aqui da cidade de Torres, né? Ah, sim Esse que eu me lembro Isso, é E foi lá de Maringá Que possuía a marca, né? O registro É A Ana Maria do Amaral No qual a gente adquiriu Essa marca E com um projeto novo A Gurizada já Um projeto novo Mas a Gurizada já toca um baile Há muito tempo Há bastante tempo Então É 4 anos que vocês estão juntos Mas todos já têm uma experiência Com certeza É isso aí É a experiência de baile já Com certeza Todos aí têm bastante, né? Sim A indicação do grupo de vocês Para vir aqui ao programa Foi do nosso colega Madruga É teu compadre? Meu compadre Ele avalizou bem, viu, Glória? Que bom, que bom Meu compadre E dispenso qualquer comentário Sobre a pessoa dele Sobre a musicalidade Enfim É uma pessoa 100%, né? Meu compadre Pois não Os familiares dele Estão morando agora Naquela região Ou em Forquilinha mesmo? Os familiares moram em Forquilinha 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 É na cidade de Forquilinha E é ali que tu conhecesse o Madruga? Foi ali que eu conheci Na verdade ele é Padrinho da minha filha Ah, pois é Cláudio, apresente-nos Os colegas, por favor Vamos começar aqui Com o William Fagundes William Fagundes Samuel Mota Que é o nosso baterista O William é o nosso cantor, né? Samuel Mota Aqui o Gabriel O nosso acordeonista E o Rangel Paris O nosso baixista Pelo que eu noto O mais parceiro Da turma É o meu colega Gaiteiro aqui, né? Tem que ser, né? Vamos falar Do Grupo Mate Amargo Já comentamos aí Sobre a formação do grupo Eu só Antes de Chamar a música Que vocês toquem pra nós O estilo Do Grupo Mate Amargo Pra quem contrata É o estilo Eminentemente Fandangueiro Ou vocês tem Alguma música nativista No repertório E por vezes Apresento Nos fandangos É, alguns Alguns Fandangos, né? Que a gente toca Como formatura De dança gaúcha E mais Que o pessoal pede A gente também Executa Algumas músicas Mais nativistas Mas o mais É repertório De fandango mesmo Fandango mesmo Tá certo Então Melhor do que A nossa prosa Com os queridos E talentosos Colegas que nos visitam Sempre eu digo É vê-los E ouvi-los Tocar aqui no programa Bom espetáculo A todos vocês E claro A mim também Porque eu vou ficar Prestigiando-os Do lado de lá Da câmera Grupo Mate Amargo De Santa Catarina Bom espetáculo A todos Meu coração Meu coração caboteiro Apaixonou-se por uma China Naquela noite de frio A verão do rio Foi a minha sina A liseia poderosa E a venenosa Me deu um bote E frenou meu coração E a tal da paixão Me deu um galope Me fez virar um padrão Sem trono Cavalo velho Que não tem dono Nessa cruzada Eu perdi uma espora E a campo afora Cê foi meu sono Eu não me envergo Pra qualquer vento E me alimento De capim novo Se eu me perdi No próprio cabresto Eu mudo, detesto E canto de novo Me fez virar Um padrão Sem trono Cavalo velho Que não tem dono Nessa cruzada Eu perdi uma espora E a campo afora Cê foi meu sono Eu não me envergo Pra qualquer vento E me alimento De capim novo Se eu me perdi No próprio cabresto Eu mudo, detesto E canto de novo A mão todo lado Errado Enfurquilhado Perdeu o estribo Colomando do chão E eu de prontidão Só de olho vivo Quanto gritaram Não pega A boca na égua Já tinha preteado Se eu não tivesse dado Um grito Este coraçãozinho Tinha se estropeado Tinha se estropeado Me fez virar Um padrão Sem trono Cavalo velho Que não tem dono Nessa cruzada Eu perdi uma espora E a campo afora Cê foi meu sono Eu não me envergo Pra qualquer vento E me alimento De capim novo Se eu me perdi No próprio cabresto Eu mudo, detesto E canto de novo Me fez virar Um padrão Sem trono Cavalo velho Que não tem dono Nessa cruzada Eu perdi uma espora E a campo afora Cê foi meu sono Eu não me envergo Pra qualquer vento E me alimento De capim novo Se eu me perdi No próprio cabresto Sobre este mundo Detesto E canto de novo Através dessa música O Grupo Mate Amargo Presta homenagem A um dos maiores artistas Do sul do Brasil Saudoso Gildo de Freitas Que curioso Eu fui mexendo Nos guardados da vovó Num velho baú jogado Rapado de poeira e pó E bem no fundo encontrei Um tesouro Uma relíquia Eu que sou fã assumido Uma fitinha do Gildo E um antigo toca-fita Eu que sou fã assumido Uma fitinha do Gildo E um antigo toca-fita Pra minha felicidade Tudo funcionou certinho Quando começou a rodar Eu me sentei num banquinho E ali viajei pra longe Nas letras e melodias E me pus em pensamento Se Deus deu tanto talento É porque ele merecia E me pus em pensamento Se Deus deu tanto talento É porque ele merecia Mas hoje os tempos são outros Tudo mudou de figura A arte tomou outro rumo E a música outra estrutura Tem gente matando a míngua Pisoteando na raiz Vó, vó, fico agradecido Porque a fitinha do Gildo Fez seu neto mais feliz Vó, vó, fico agradecido Porque a fitinha do Gildo Porque a fitinha do Gildo Fez seu neto mais feliz Vó, vó, fico agradecido A mais premiada de Santa Catarina Na raça Angus Em todas as exposições Trata-se do melhor plantel Dessa raça no país A origem genética dos seus animais Vem dos Estados Unidos E da Argentina Aqui temos as melhores vacas E touros Angus Que se constituem Numa ótima opção Para a melhora E o aperfeiçoamento De seus rebanhos Na Brasil Florestal Busca-se constantemente O aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos Vindos do exterior Touros da Brasil Florestal É certeza de ótimos terneiros Em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal E façam grandes negócios Pelos telefones Que estão em seu vídeo Nosso estado Nosso estado Nossos costumes Nossa paixão Nossa seriedade Nossa terra Nosso chão O nosso chimarrão Tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor Que brota do nosso chão Rei verde é o sabor Da tradição Erva mate Rei verde O sabor da tradição Conheça um novo conceito Tuita pra toda a região sul Serrano Colchões Uma parceira Do Serrano Somos a união das empresas E dois treze Alô fãs e amigos Para seus grandes eventos Tratinalistas Shows e fandangos Contratem Os Serranos Nosso conjunto musical Com cinquenta anos de estrada Está mais jovem do que nunca Sempre comprometido Com a nossa tradição Liguem Cinco um Três três Dezenove Dezoito Sete Cinco Ou Nove 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 Meia cinco Zero um Oito um Escrevam-nos pelo e-mail Os Serranos Arroba Os Serranos Ponto com Ponto BR Nosso site WWW Ponto Os Serranos Ponto com Ponto BR Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos Na TV O Programa Encontro com os Serranos Na TV Volta ao seu canal preferido De volta com o nosso encontro A agradável companhia de todos vocês Para quem ligou O seu receptor agora Eu estou conversando E já tocaram aqui No bloco anterior Os colegas do grupo Mate Amargo De Forquilinha Santa Catarina Estou conversando agora Com o Cláudio Que é um dos intérpretes do conjunto Cláudio Mostre E ceder Aí as câmeras E nos fale sobre ele Qual é o repertório Que contém E eu vi que vocês gravaram Ao vivo Onde foram feitas Essas gravações Enfim Discorra sobre o CD Por favor É esse trabalho É um trabalho Que saiu recentemente No mês de Mês de setembro Agora Passado É um trabalho Que a gente gravou ao vivo Na nossa casa Lá em Criciúma Que a gente tem O Clube Estância Gaúcha Também lá Que tem a nossa direção E o repertório É um repertório Para dançar O repertório Que ficou bem Bem a caráter Assim de baile E a gente mesclou Algum Resgatou Algumas músicas Gaúchas De sucesso Também Que estão aí Fizemos alguns Popurris E colocamos Nesse CD Que ficou Bem dançante Pois não Quem contrata Hoje o grupo Mate Amargo O que vai ter No palco Além da animação Do meu amigo Gabriel Dos demais colegas Do repertório Bem gaúcho Vocês tem Que estrutura Estou falando aqui Para o contratante De vocês Nós temos um ônibus Nós temos um ônibus Para transporte Um ônibus De qualidade Porque a gente Viaja bastante E temos o nosso Equipamento De som e luz Próprio também E claro Que o contratante Não precisa se preocupar Com som e luz E muito menos Com transporte A gente tem Tudo na mão Tudo na mão E o telefone E os contatos Para adquirir o CD E para contratá-los É só entrar No nosso site www.grupomateamargo.com Lá tem Todas Todas As redes sociais Estão lá É só acessar O nosso site www.grupomateamargo.com E os eventos Lá no clube Como é que vão Cada vez mais sucesso É Bom Os fandangos Lá no Estância Gaúcha Estão bons Nós cultivamos A nossa música Do sul Lá na nossa casa Tanto é que Lá no Estância Gaúcha Eu coloquei Uma regra Que não Os grupos Não tocam Sem estar Piochado Tem que estar Rigorosamente Piochado Para tocar Para tocar Lá na Na nossa casa Então Seguimos Com Fandangos Bons lá Todos os fins de semana Que coisa boa Vamos mais uma vez Ver e ouvir Ao grupo Mate Amargo De Forquilinha Bom espetáculo A todos nós Lá no Estância Gaúcha Lá no Estância Gaúcha Campeando o horizonte Sigo bem o caminho Ensilho meu mate Pra não matear Mais sozinho Sabor bem campeiro Que tem o amargo Lembranças do pago De alma e coração Tradições da campanha Nos versos que trago Tomando o meu mate Ao pé do fogo De chão Que tal o mate Amargo Com banheiro Pra aquecer As noites frias O galopão Pelo Rio Grande Gaúcho Serve o mate Chimarrão Que tal o mate Amargo Com banheiro Pra aquecer As noites frias O galopão Semeando o chão Rio Grande Se com seivas Do coração Que tal o mate Amargo Com banheiro Pra aquecer As noites frias O galopão Pelo Rio Grande Gaúcho Serve o mate Chimarrão Que tal o mate Amargo Com banheiro Pra aquecer As noites frias O galopão Semeando o chão Rio Grande Se com seivas Do coração É pro chegar Parceiro Pra gola De mate 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 A saudade Do nosso Rincão Até no horizonte Sigo meu caminho Ensilho meu mate Pra não mate Ar mais Sozinho Sabor Bem campeiro Que tem O amargo Lembranças Do pago De alma E coração Tradições Da campanha Nos versos Que trago Tomando Meu mate Ao pé No foro De chão Que tal o mate Amargo Com banheiro Pra aquecer As noites frias O galopão Pelo Rio Grande De chão E a luxo Serve o mate De chimarrão É tal o mate Amargo Com banheiro Pra aquecer As noites frias O galopão Semeando o chão Rio Grande Se com seivas Do coração É tal o mate Amargo Com banheiro Pra aquecer As noites frias O galopão Pelo Rio Grande Venha o show, serve o mato e chimarrão Alomate amarga o companheiro Pra aquecer as noites frias o galpão Semeando o chão de grandeza e com o seio e voz do coração Vamos se atragando moçada que tá chegando a vaneira de todos aí No trancão do mate amarga Quando a gaita corcoeia cuspindo o som do é montão A moçada se amontoa se trompando num trancão Nem o gaiteiro se aguenta nesse toque de fronteira E se desgarra pro mundo num sonido de vaneira Até o cantador se cala e campeia o val do salão Cê perde num dois em dois com a China pela mão E o violeiro se embala com a guitarra que ele toca Se imaginando abraçado com um florão de chinoca Esse emprego tão paisano Segue nessa, meu guri Recém comecei dançar Continua nessa aí Parece que falta perna Pra dançar os bailão daqui Onde cê toca a vaneira Não pode dançar o saci Esse emprego tão paisano Segue nessa, meu guri Recém comecei dançar Continua nessa aí Parece que falta perna Pra dançar os bailão daqui Onde cê toca a vaneira Não pode dançar o saci Tem gente de todo lado De tudo que é profissão O alambrador vai socando Como quem firma a moeirão O padeiro vai sovando E o tropeiro conduzindo O domador cabreciando E as percanta vão sorrindo É nesse trote de machaço Onde a noite se clareia Até a lua o baile espia Pelos buracos da teia Sobra perna pra dançar Sobra perna pras aranhas Que param de fazer teia E os cavalos do palanque Trocam com o passo de orelha Esse emprego tão paisano Segue nessa, meu guri Recém comecei dançar Continua nessa aí Parece que falta perna Pra dançar os bailão daqui Onde cê toca a vaneira Não pode dançar os saci Não pode dançar os saci E sem preguetão paisano Segue nessa, meu guri Recém comecei dançar Continua nessa aí Parece que falta perna Pra dançar os bailão daqui E onde cê toca a vaneira Não pode dançar os saci Prezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina Na raça Angus em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais Vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção Para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal Busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal É certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal E façam grandes negócios pelos telefones Estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes Nossa paixão Nossa seriedade Nossa terra Nosso chão O nosso chimarrão Tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor Que brota do nosso chão Rei verde é o sabor Da tradição Erva mate Rei verde O sabor da tradição Conheça um novo conceito de tecnologia para o sono Serrano Colchões Com 25 anos de experiência no mercado A Serrano investe em máquinas e insumos diferenciados Para atender a seus clientes com o melhor custo-benefício Que uma indústria do descanso pode oferecer Conheçam os produtos da Serrano Colchões Nas lojas Espaço do Sono Em Laje, São Bento do Sul ou Rio Negrinho Adquiram pelo site www.lojaspacodossono.com.br Entrega gratuita para toda a região sul Serrano Colchões Uma parceira do Serrano Alô fãs e amigos Para seus grandes eventos tradicionalistas, shows e fandangos Contratem os Serranos Nosso conjunto musical com 50 anos de estrada Está mais jovem do que nunca Sempre comprometido com a nossa tradição Liguem 5133191875 Ou 999650181 Escrevam-nos pelo e-mail osserranos.com.br Nosso site www.osserranos.com.br Na Casa da Gaita Ponto Você encontra tudo o que precisa Aulas de Gaita Ponto e Pianada Compra e venda de acordeons E uma linha completa de peças e acessórios Além de reformas em geral Confecção de foles, afinação, mecânicas, eletrificações e muito mais Casa da Gaita Ponto Em Nova Sede No endereço que você já sabe Avenida Ipiranga 8856 Em Porto Alegre Ou ligue 3387 7576 Ou acesse o site Somos a união das empresas NS1 Pro Mídia A Produtora E Multistúdio Situada em Porto Alegre Há mais de 10 anos Trabalhando com qualidade e agilidade Com seus clientes NS1 Pro Gestão de carreiras e projetos Coaching Representação executiva de shows e palestras Mídia A Produtora Vídeos institucionais Produção de clipes e DVDs Conversão e finalização em todos os formatos de vídeo Multistúdio Salas de foto, vídeo e áudio profissional Grupo Mídia A 513022 2213 Você acompanhou aqui O programa Encontro com os Serranos na TV Música 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 Música